Eu falei nessa bitch e falei oi né, oi né Ela me segue no misto e fala que quer Que quer, que quer Ela de voo que de longe avista Nada parcelado, só compra a vista Sabe que eu tô cheio de bola no pente Sorri pra ela com meus no meu peito Fleck Jack na minha cara, cara me deixa mais fleck Olhei pra minha bitch, ela tá de Juliette Levo pra Mercedes pra me pagar um boquete Ela tá de good or de neck no pé Fleck Jack na minha cara, cara me deixa mais fleck Olhei pra minha bitch, ela tá de Juliette Levo pra Mercedes pra me pagar um boquete Ela tá de good or de neck no pé Olha essa bitch, tudo que ganhou gastou no Nike Porque se for da sexta ela não gosta de baile eu tô pronto Na DM ela manda mensagem Se é grupo eu nem respondo, bitch Oh shit, leve ela pra comer sushi Não liga nas fotos que eu já tô acostumado Todos me conhecem em todo lugar que eu passo De onde vem a grana ela pergunta o que eu falei Pra essa bitch e falei oi né, oi né Ela me segue no misto e fala que quer Que quer, que quer Que ela de voo que de longe avista Nada parcelado, só compra a vista Sabe que eu tô cheio de bola no pente Sorri pra ela com o bruxo no meu dente Ela fala que hoje ela tá carente Só te derrubo cê entra na minha frente Cê tenta me atrapalha, mano Eu te mando pra vala Você para que essa graça, mano Você me respeita Só porque eu tô nessa bala Antes de ver sua cara Antes de ouvir suas merda Nego, para Cê não peita Ela rebola pros quebrada Mas tem quinta de lacote Sabe que eu não tenho moto Mas só uso neck shocks Compre minha Juliette Gastei 10 cala no shopping Só com o dinheiro do trap Nego, por favor, não fode Sabe que eu tô bem suave Como é clã Como é choro Sei que você me impede Já cê queria ter meus beats Eu não me importo Se você tem que me ouvir Pra escrever Não é de hoje Que possível É me confiar Até nos beats Eu me curto acelerado E mesmo assim Eu tô fazendo E a macheta tá rimando De um jeito muito raro E eu não paro Porque enquanto eu rimo Minha grana sobe Placo pesa no meu bolso Enquanto eu derrubo o otário Fleckjack na minha cara Me deixa mais flé Olhei pra minha beat Ela tá de Juliette Levo pra Mercedes Pra me pagar um boquete Ela tá de good E eu de neck no pé Fleckjack na minha cara Me deixa mais flé Olhei pra minha beat Ela tá de Juliette Levo pra Mercedes Pra me pagar um boquete Ela tá de good E eu de neck no pé Quem ganha Ela tá de good E eu de neck no pé Ela não fica